Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje é mais um vlog aqui pro canal, né? Um vlog sobre o meu final de semana, quero mostrar tudinho pra vocês. Nesse final de semana a gente vai fazer muita coisa, vai ver várias coisas sobre o casamento e eu queria gravar muito esse vídeo, então, né? Pra começar, hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto. Eu vou pra perfumaria agora, porque eu vou comprar algumas coisinhas depois. Nossa, que claridade. Depois eu vou arrumar algumas coisinhas e eu quero que vocês acompanhem tudinho comigo. Então, vamos lá. Voltei, já faz um tempinho. Agora eu vou arrumar minhas coisas pra ir pro Lu. E, bom, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Foi pouquinha coisa, gente. Eu vou pegar aqui. Eu só fui lá, galera, comprar um laque. Que belíssimo. Eu comprei esse daqui também, escaribé. Inclusive, vou mostrar pra vocês o que eu comprei esses dias, essa semana. Comprei esse laque agora, né? Fui lá. Eu comprei... Eu ganhei, na realidade, esse daqui, ó. Esse olhinho da Natura, de Patauá. Que ele é muito bom, gente. Eu tô amando. E, inclusive, até me lembrei. Vou até mostrar pra vocês. Bom, gente, voltei. Comprei essa chapinha aqui, da Filco. Olha que linda. Que eu precisava muito de uma chapinha. Eu não tinha. Eu tava usando a da minha mãe. Comprei ela. Ela esquenta muito. Ela é muito boa. Eu tô me acostumando com ela. E comprei esse Babyliss aqui, lindo. Da Filco também. Que ele é maravilhoso. E, gente, ele custou R$70,00 esse daqui. R$70,00. Esse daqui... Olha o preço do Babyliss, gente. R$54,90. Foi muito barato. Tipo, muito barato mesmo. E eu amei, de verdade. Inclusive, gente... Porque eu comprei esse laque. Vou explicar pra vocês. Comprei o laque porque eu cortei o cabelo, ó. Não sei se vocês estão vendo. Eu sozinha cortei o cabelo. Cortei as pontinhas dele. Né? Porque tava muito feia. Eu sozinha cortei as pontinhas do meu cabelo. Se vocês irem, um dia eu posso mostrar pra vocês aqui no canal. Como eu corto meu cabelo sozinha. É óbvio que vai demorar um pouquinho. Porque, né? Eu cortei agora e tal. Bom, cortei o cabelo. E eu fiz umas ondinhas, ó. Ontem. Eu achei que ficou muito bonito. E só que não segurou, como vocês estão vendo, né? Eu vou fazer hoje de novo. E vou fazer nos outros dias. Eu comprei o laque pra segurar mais. Né? Ah, gente. Tem outra coisa também. Eu ganhei da minha mãe... Isso daqui, ó. Olha, é maravilhoso, gente. Só que isso daqui eu tô usando assim, né? Uma vez na vida eu tô na morte. Porque isso daqui é muito caro, meu Deus. Mas eu ganhei isso daqui. Tô testando. Achei muito bom. Muito refrescante. De verdade. Tô testando. E depois eu falo pra vocês, mais ou menos. Agora eu vou arrumar minhas coisas pra ir pro Lu. E já volto com vocês, né? Pra eu fazer uns cachinhos. Bom, vou fazer o Babyliss agora no meu cabelo. E vou mostrar mais ou menos pra vocês como eu vou fazer, né? Primeiro eu começo passando protetor térmico. Que é esse daqui que eu uso da Salon Line. Ele é muito bom. Ele é desviçado assim, ó. Eu gostei muito. Sério, gente. Esse daqui eu tenho faz um ano. Ele tá acabando agora. Que verdade. Pessoa protetor térmico no meu cabelo. Espera um pouquinho. Vou dividir ele no meio. Porque eu gosto de dividir o cabelo no meio, né, gente? Depois que eu divido no meio, eu vou amarrar uma mecha. Aqui. E venho com essa e vou separar, tipo, em partes assim, sabe? Como eu tô sempre piranha, eu vou ter que me virar nos 30. Né? Enfim, eu vou fazendo aqui. Que o vídeo vai dar uma aceleradinha. E vocês vão ver mais ou menos. Ó, esse aqui é o Babyliss. Olha que bonitinho. Aprendi a usar ontem, gente. Pra vocês terem noção. Ó, meu cabelo. Fiz os cachinhos. E, ó, tá vendo que ele tá até caindo já, né? Eu vou passar um pouquinho de protetor térmico no nome de olhinho. Reparador de pontas no cabelo inteiro. Aqui em cima. Pra ele ficar mais brilhoso. Né? Bonitinho. Tô passando assim bem por cima mesmo. Né? Passar ele aqui por cima. E agora, eu vou pegar o laquê. Pá, né? Pegar o laquê. Acho que sacode, né, gente? E vou... Nossa, eu joguei até na raiz, né? Não faça isso. Ele é bem cheiroso. Nossa, eu joguei aqui atrás tudinho, galera. Pra pegar só aqui. Um centímetro de distância. O cheiro não é muito agradável. Mas enfim, acho que eu já coloquei bastante. Agora eu vou só esperar um pouquinho. O cheiro é bom, né? Não é ruim, não. Eu só acho que eu joguei muito aqui atrás. Não joguei na raiz. Não sei se vocês viram. Opa. Não joguei na raiz. Joguei mais aqui nas pontas e tal. E aqui na frente, olha como ficou. Ficou bem legal. Agora eu vou vir e vou passar o pente. Pra ele ficar mais soltinho. Vem, eu passo o pente de trás. Nossa, ele tá tipo muito cheio. Mas eu gostei. Cadê a minha? Oi, gente. Tudo bem? Apareci aqui com vocês. A gente já foi buscar o Lucas. Esse daqui já é sábado. É dia 27 sábado. Estamos aqui. E sim, gente. Eu estou de óculos. A gente foi buscar meu óculos. Acabou que algumas coisas eu não gravei pra vocês. Porque aconteceu muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. E agora eu tô de óculos, né, gente? Pra quem não sabe, eu tenho... Eu descobri esses dias, né? Eu tenho 0,25 de miopia e 0,25 de estigmatismo. É bem pouquinho. E, bom, é isso. Acompanha o dia de hoje comigo. Bom, gente. Agora é quase meio-dia. Estamos aqui. Olha o meu lookinho. Super bonitinho. Bom, gente. Como eu falei, a gente foi lá buscar o óculos, né? Porque agora eu estou usando o óculos. O que vocês acharam? Contem aí pra mim. E, bom, agora... Bom, agora eu vou arrumar o quarto. Que tá uma bagunça aqui, né? O quarto do Lucas. Olha, gente, as gatinhas. Essa é a Aruna e essa é a Bisbee. E continuo acompanhando o meu dia barra final de semana. Gente, até esqueci. Vou mostrar pra vocês uma coisa que chegou aqui. Que foi esses anéis aqui da Shopee. Muito lindos. Vou mostrar. Gente, esses são os anéis que a gente comprou aqui na Shopee. Eles demoraram muito pra chegar. A gente já tá esquecido. Ó, vou mostrar eles pra vocês. Meu Deus, eles são muito lindos, ó. Estrelinha. Esse daqui... É, acho melhor eu colocar no meu dedo e mostrar pra vocês. Eu sei que foi bem baratinho. Olha o tanto de anel que veio. Ó, coloquei alguns só em uma mão. Pra vocês verem como é que é. Ó, que lindos. Esse aqui de lua. Muito bonitinho. Ó, aqui é um bom deles. Olha que lindo. E vou mostrar esse daqui dessa mão. Que são esses daqui. Calma aí. Ó, esses dois aqui. Mas olha que lindo, gente. Eles são muito lindos. Foi bem baratinho. Eu até lembrei, né? Esfarça. Nesse momento aqui, estamos indo ver aonde será o nosso casamento. Talvez. E estamos aqui com o Lucas, que tá ali com o Davi. E é isso, gente. Vamos lá. Com o filtrinho. Estamos indo. Estou ainda me acostumando com o fato que eu uso óculos. É bem estranho. Eu sei que o grau é pouquinho, mas... Eu ainda estou me acostumando ainda. É pra descanso, mas a gente vai usar pra tudo, né? Porque é a vida, né, gente? Bom, vamos lá. E vamos acompanhar tudo. Olha que lindo. Tem essas flores vermelhas. Tem os banquinhos. Ai, gente, é muito lindo. Estou sonhando acordada. Uou. O que você tá achando? É uma alma. E você? Foi bonita. Uou. Decoração. Provinhas. Ai, muito vibezinha a campos. É claro, eles ganham de... Olha essa perseguição. Nossa, é muito gostoso. Ai, olha que fofo pra, tipo, tirar foto aqui. Vibes. Natureza. Árvores. Davi colhendo as flores. Aqui tem um... Enfim. Bom, estamos indo embora. A gente não fechou nada ainda. Davi, conte o que você achou da sua experiência, da comida e de tudo. Eu achei que a gente podia fazer esse rolezinho todo sábado. E, gente, eu comi muito. Meu Deus. Muito bom. Ah, o que mais? Conte o que você mais gostou. Bom, eu gostei de tudo. As entradas tinham uma de azeitona que eu não gostava, eu comi e gostei ainda. Ele não gosta de azeitona. Não, eu não. E você, Lu, o que você achou? Achei um lugar muito bonito, muito aconchegante, muito bom. Tudo impecável, desde comida, recepção, o local. Sim. Foi muito incrível. A gente não fechou ainda pelo simples fato de que a gente vai olhar mais lugares, né? Uma dica pra todo mundo. Não feche de primeira, tá? Olhem bastante lugares pra vocês não se arrependerem. E também pra ver mais valores e locais e tudo mais. Existir direto. É isso aí. Tchau.